Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Moinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Jornal cheio de notícias. É o fim, edição de segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Vamos às manchetas. Prefeitura prorroga fase 5 da flexibilização. Teatro e cinema seguem fechados. Saro Inter divulga endereço em multidão. Vai ao hospital. Contra aborto de criança estuprada. Justiça do Espírito Santo autoriza a interrupção da gravidez de criança. Ex-deputado federal morre aos 33 anos, vítima da Covid-19. Surfista bate em tubarão branco para salvar a esposa de ataque. Isso aconteceu na Austrália. Na coluna esporte, futebol e companhia, luto. Aos 58 anos, ex-zagueiro do Flamengo morre de Covid-19. Kano faz 2. Vasco vem de São Paulo e segue 100% do brasileiro. Essa notícia também está na coluna futebol e esporte e companhia. Ainda na coluna futebol e esporte e companhia. Acho difícil vermos o Flamengo de 2019. De novo, diz comentário de Saragogo. O Brunegro venceu a primeira no Brasileirão, mas esteve longe de uma atuação brilhante. Mais um, torcida do Botafogo faz campanha pela contratação de ex-jogador do Manchester United. Imagina que um saiu quando o atleta foi invadido por Alves Negros. Fluminense. A atacante do Fluminense recebe proposta de grupo que dirige o Manchester United. O jogador vive um momento com a camisa tricolor. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, não me julgo um apresentador polêmico. Diz Marcão do Povo. Marcão do Povo, que é um dos apresentadores do primeiro impacto do SBT. Ainda na coluna Gazet, na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia. Na UTI, Sertanejo Cauanda, dupla de Kleber, apresenta pior em quadro clínico. Cantor está estável, fazendo uso de vários medicamentos. Ainda na coluna Gazet, Felipe Neto, revela a doença que causa baixa produção de testosteiro. Na coluna do Whatsapp, a primeira notícia é ser admitida. Samuel Eto'o pagou 1,6 milhão de euros de fiança para Ronaldinho sair da prisão. Outra notícia aqui, também ser admitida. Ah, ali, vinagre de maçã, são a cura para a Covid-19 e matam o coronavírus. Você vai saber por que essa notícia ser admitida. E uma outra notícia que também ser admitida é... Termômetro infravermelho... Causa dano à glândula pineal ao medir temperatura na testa. No destaque bizarro, homem estraga em alguns segundos montagem de quebra-cabeça de 9 mil peças que levou dois meses. E a piadinha do dia será uma... Melhor, desculpa. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, será uma piadinha para começar bem o seu dia. E o jornal André Mourinho começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Mourinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não conheço comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Prefeitura corroga a fase 5 da flexibilização. Teatro e cinemas seguem fechados. Medidas serão prorrogadas por mais 15 dias. Eventos corporativos foram liberados no município. A Prefeitura do Rio anunciou neste domingo a prorrogação da fase 5 do plano de flexibilização do isolamento social na cidade por mais 15 dias. A novidade é que agora estão liberados os eventos corporativos no município. Contudo, eventos culturais ainda serão avaliados e será apresentado um planejamento para retomar a rede. Sendo assim, teatro e cinemas seguem proibidos de funcionar. A Secretaria Municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, ou Busch, né, atribuiu a decisão a uma necessidade de os setores se organizarem. Mas garantiu que sete indicadores avaliados pelo Comitê Científico do município já apontavam ser possível avançar para a fase 6 do plano. Durante a coletiva, Crivella afirmou que os indicadores de Covid-19 no Rio estão sob controle. E de acordo com o que era previsto para este momento da epidemia, mas que mesmo assim, o Comitê Científico da Prefeitura decidiu manter as restrições. O Comitê leva em conta sete indicadores, entre eles o número de casos de Covid-19 e a ocupação dos leitos de UTI nos hospitais. Uma nova análise será feita em duas semanas. O Prefeito também aproveitou para fazer um apelo aos jovens, se referindo principalmente a que eles têm se aglomerado em bairros na Zona Sul e Oeste. Crivella pediu que eles não se reúnam em bairros e outros pontos para evitar um aumento na carga viral na cidade. O grande patrimônio nosso do Rio de Janeiro é que a nossa população está se tratando precocemente. Está lavando as mãos, usando as máscaras e evitando aglomerações, afirmou o Prefeito. Também foi divulgado um calendário para o fechamento dos hospitais de campanha criados especialmente para a pandemia. O Hospital Aguabarra, que tem 100 leis de enfermaria e outros 100 de UTI, será fechado no próximo dia 20. A unidade do Parque dos Atletas seguirá funcionando até o dia 11 de setembro. Sobre os escolas particulares, foi lembrado que a reabertura está suspensa por decisão judicial, que também vale para cursos de extracurriculação. Confira o que é permitido na fase 5. Piscinas em condomínio, com exceção de hidroginástica. Turismo, com 50% de sua capacidade de público. Shoppings com funcionamento das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Bairros e restaurantes e lancionais com capacidade de 50%. Esporte e lazer. Esporte está liberado à volta das escolinhas de treinamento, assim como atividades físicas no calçadão e esportes aquáticos no mar. Na areia, a restrição é para esportes coletivos como vôlei e futebol, com a prática permitida apenas de segunda a sexta. Salo Inter divulga o endereço e multidão vai ao hospital contra aborto de crianças tutradas. Várias pessoas foram até o local protestar contra o aborto, pelo qual a menor passará após ser abusada pelo tio. Salo Inter, conhecida como militante da extrema direita, cujos nomes de Matilde e Sá Geomini, divulgou na tarde deste domingo de 2016, através de suas redes sociais, o nome da menina de 10 anos que engravidou após o estupro. Além disso, ela também divulgou o endereço do hospital, em que a criança está internada para a realização de um aborto. Na postagem, Sá escreveu o endereço do hospital, revelou o primeiro nome da menina e usou o termo aborto de morteiro para ser fiel ao suposto médico que realizaria o procedimento. Em seguida, ela pediu que seus seguidores assinassem e colocassem os joelhos no chão. Também, na tarde deste domingo de 2016, várias pessoas se reuniram na unidade de saúde em questão para se manifestar contra o aborto. Tem um grupo de religiosos em frente ao hospital, em que a menina de 10 anos está realizando um aborto devido ao estupro que sofreu. Repito, estupro, chamando o médico de assassino, informou um internauta. O médico responsável pelo procedimento na garota tentou explicar para um grupo o direito que ela tem de realizar o procedimento garantido pela justiça em infão. O grupo ainda tentou invadir o hospital. A justiça do Espírito Santo autoriza a interrupção da gravidez de criança. O juiz deu aval à interrupção da gravidez para preservar a vida da vítima que foi levada para a Alicípio. A justiça do Espírito Santo autorizou a interrupção da gestação a menina de 10 anos, que engravidou após ser estuprada pelo tio, segundo informação divulgada pela TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Estado. O juiz Antônio Maria Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude de São Mateus, no município norte do Espírito Santo, onde a menina mora, deu aval à interrupção da gravidez para preservar a vida da vítima, que foi levada para Recife, já que no Espírito Santo, o atendimento do hospital autorizou a fazer aborto e ia se recusar. A legislação autoriza a interrupção da gravidez em caso de estupro. Pessoas contrárias e a favor do aborto estiveram na porta do hospital, onde a menina está internada para realizar o procedimento. Houve um bate-boca entre os dois grupos. O médico Olímpio Barbosa de Mães Filhos, gestor executivo da instituição, foi estilizado. A Secretaria de Saúde de Pernambuco, SAS de Pernambuco, informou que segue a legislação vigente em relação à interrupção da gravidez, quando não há outro meio de salvar a vida da mulher, quando é resultado de estupro nos diagnósticos de alencefalia, além dos protocolos do Ministério da Saúde, MS, para a realização do procedimento, oferecendo à vítima assistência emergencial integral e multidisciplinar. A militante Bolsonaro, Saia Geomini, conhecida como Saia Inter, líder do movimento, conhecido como 300 do Brasil, disse em seu Twitter que Olímpio é um aborteiro. Ela também fez uma postagem divulgando o nome da criança, o hospital onde ela estava, e disse que o aborteiro estará a caminho. O texto foi apagado. O caso se tornou público depois que a menina deu entrada no hospital Roberto Silva, em São Mateus, se sentindo mal. Enfermeiros perceberam que a garota estava com a barriga estufada, pediam exames e detectaram que ela estava grávida de cerca de 3 meses. Em conversa com o médico e com a tia que a acompanhava, a criança relatou que o tio estuprava desde os 6 anos. Ela disse que não havia contado aos familiares porque tinha medo, pois ele a ameaçava. Ex-deputado federal morre aos 33 anos, vítima da Covid-19. O líder desenvolveu uma pneumonia bacteriana e lutava contra a menina menina e a encefalite. Morreu na tarde deste domingo o ex-deputado federal por Minas Gerais, Caio Nárcio, do PSDB, de 33 anos. Internado desde o dia 12 de julho no Hospital das Clínicas, ele testou positivo para o novo coronavírus. E a doença os piorou ao desenvolver uma pneumonia bacteriana. Além disso, desde 2018, o político lutava contra a menina e encefalite, uma inflamação envolvendo o cérebro e as meningias. Caio chegou a ter alta após ficar 60 dias internado no Hospital Sírio-Libanês. E a sessão informou que ele estava curado da doença. Formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Caio é filho também ex-deputado federal, Nárcio Rodrigues. Em 2014, Caio foi eleito deputado federal com 101 mil e 40 avós, sendo o terceiro deputado mais jovem de Minas Gerais. No sábado, o pai da vítima afirmou que o filho passava o pior momento desde o início do tratamento e pediu preços. A morte do político foi confirmada pelo PSDB. Em nota oficial, postada no Twitter, o partido falou sobre o caso. Com muita tristeza que recebemos a notícia da perda da prematura do nosso ex-deputado federal, o jovem amigo Caio Nárcio. Caio nos deixa muitos exemplos, luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole, é uma grande perda da vida pública. Nosso especial abraço a Nárcio Rodrigues, disse ele. Diversos políticos também se manifestaram, entre eles o presidente da Câmara do seu deputado, Rodrigo Maia. Com muita tristeza, recebeu a informação da morte do nosso colega, o ex-deputado Caio Nárcio. Tive a oportunidade de ser deputado juntamente com ele na legislatura passada, quando aprovamos muitos projetos em parceria. É uma perda muito grande para todos nós, escreveu. O presidente do PSDB foi outro que lamentou a morte. Perdemos hoje este jovem líder e amigo Caio Nárcio. Lições de coragem, companheirismo e compromisso com a vida pública. Foi uma honra estarmos juntos em um dos momentos mais importantes da história recente do país. A Nárcio Rodrigues e a Ana, meu afetuoso abraço. Afirmou. Surfista bate um tubarão branco para salvar a esposa de ataque. Polícia informou que o casal estava surfando em uma praia na área de Port McQuarrie, na Austrália, na manhã de sábado, quando o tubarão mordeu a mulher duas vezes na perna direita. Um surfista australiano bateu em um tubarão que havia atacado sua esposa, até que o animal soltasse a perna da vítima. A polícia informou que o casal estava surfando em uma praia na área de Port McQuarrie, a 400 quilômetros ao norte de Sydney, na manhã de sábado, quando o tubarão mordeu a mulher duas vezes na perna direita. O marido começou a bater no animal, até que a soltou, afirma a polícia em um comunicado. Os paramétricos fizeram um atendimento inicial à mulher de 35 anos, que foi levada de helicóptero para um hospital. Uma testemunha do ataque chamou o homem de herói para enfrentar um grande tubarão branco de quase 3 metros de comprimento. Ele agarrou o tubarão e atingiu com muita força, porque não a largava, disse Jesse Churray ao jornal Daily Telegraph. Ele a salvou. Foi incrível, completou. O marido da vítima, Mark Rappley, minimizou o heroísmo e afirmou ao jornal que qualquer um teria feito o mesmo. A Austrália é um dos países que registra mais ataques de tubarão. No mês passado, um tubarão atacou um menino de 10 anos, quando estava pescando na costa da Taznone. O pai da criança entrou no mar e conseguiu salvar o filho. O pai da criança entrou no mar e conseguiu salvar o filho. O ex-zagueiro do Flamengo morre de Covid-19. O ex-gerador teve seu óbito confirmado neste sábado. Faleceu neste sábado em São Gonçalo o ex-zagueiro Antônio Carlos Ferreira da Costa, de 58 anos, que atuou na base do Flamengo nas décadas de 70 e 80. Ele lutava contra a Covid-19. Desde que havia se aposentado, Antônio Carlos participava de grupos de peladas, na cidade da Baixada Fluminense, onde nasceu. Ele estava internado no Hospital das Clínicas de São Gonçalo, desde que foi diagnosticado com a Covid-19. Carnal faz 2. Vasco vence São Paulo e segue 100% no Brasileirão. Os notinhos superou a equipe paulista por 2x1 em São Gonçalo. Embalado pela vitória na estreia, o Vasco da Gama novamente fez valer o fator caso. Venceu São Paulo por 2x1 em São Gonçalo e neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Hermano Cano marcou os dois gols da equipe, comandado por Ramon Menezes e Reinaldo de pênalti. Descontou com o São Paulo. O Cruz Maldino volta a campo na próxima quinta-feira, quando faz a primeira partida fora de casa contra o Ceará, no Castelão, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasileiro. No mesmo dia e horário, o Tricórnio... ... ... ... ... ... ... ... Nos primeiros minutos de jogo, O São Paulo fez forte pressão da saída de bola do Cruz Maldino, forçando o Hermos, e chegou com perigo com Daniel Alves, Pablo e Tietê. Apoado, o time de Ramon tinha dificuldade em entender o posicionamento variável dos rivais. Os donos da casa chegaram com perigo novamente, apenas aos 25, quando Benítez lançou o Tales Magno, que completou de cabeça e obrigou o Volpi a fazer grandes defesas. A partir daí, a partida ficou um pouco mais equilibrada, com ambas as equipes chegando pouco nas áreas adversárias. A exceção foi uma bomba de Igor Gomes, defendida por Fernando Miguel. Na segunda etapa, o São Paulo voltou mais agressivo, como no início do jogo, e conseguiu uma nova pressão sobre o Vasco. Paulinho Boia mandou uma bola atrás em chute da meia lua, e Daniel Alves levou perigo, encabeçado, após cobrança de canteio. Aos 16 minutos, no entanto, passou a valer a velha máxima do futebol, do quem não faz, leva. Após cobrança de canteio de Benítez, a bola parou... Opa! Só um momento... A bola parou nos pés de Herman Cano. O Argentino não perdoou e abriu o carro. Mais confiante e melhor a marcação, o Vasco da Gama passou a gostar do jogo e conseguiu ampliar novamente com o artilheiro Cano, aos 29. Andrei fez boa jogada individual e rolou para o Argentino dentro da área marcar o décimo primeiro gol dele na temporada. No fim, o São Paulo teve um pênalti marcado com a Juá do Vá. Reinaldo cobrou a primeira vez e Fernando Miguel defendeu adiantado. O Giz mandou voltar e na segunda tentativa ele converteu e diminuiu para o tricolor, mas não houve tempo para a reação. Acho difícil vermos o Flamengo de 2019 de novo, diz comentarista da Globo. O Bruno Negro venceu a primeira no Brasileirão, mas esteve longe de uma atuação brilhante. Atual campeão, o Flamengo, enfim, conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2020 ao bater o Coitino com 1x0 neste sábado no Copa Pereira. No entanto, com a comentarista grafite, a atuação da equipe rubro-negra ainda ficou longe do poderoso time de 2019. É, era isso do Jorge Jesus. O Domenic, depois dessas duas partidas, entendeu que precisava manter o padrão de Jesus. O Flamengo de hoje foi mais a cara de Jesus, mesmo com a movimentação em voltagem baixa. O pessoal fala que o Flamengo não está jogando o que jogou no ano passado. Mas o Flamengo não conseguiu em nenhum jogo deste ano repetir o do ano passado. Não é de hoje, dessa volta do campeonato, que o Flamengo não está conseguindo jogar o mesmo ímpeto do ano passado, o Pinografite. É difícil o ano seguinte. O ano seguinte, quando você tem tanto sucesso, é difícil voltar a ter o mesmo rendimento. É difícil encontrar aquela condição física, mental e técnica. Acho que o Flamengo vai passar por isto este ano. Acho muito difícil a gente ver o Flamengo do ano passado novamente. Isso é normal no futebol. Então, a gente não pode colocar toda a culpa no Domenic. Até porque até ele se adaptar e o Flamengo voltar a jogar aquilo, acho bem difícil eles voltarem neste ano à condição do ano passado. Completo. O atacante do Fluminense recebe proposta de grupo que dirige o Nantes-SSI. O jogador vive um bom momento com a camisa tricolor. O atacante Evanilson pode deixar o Fluminense em breve. De acordo com o site Globo Esporte, o jogador recebeu uma proposta do City Football Group, grupo que administra entre outros clubes, o Manchester City da Inglaterra, e o New York City dos Estados Unidos. O grupo americano está em negociações com a Tom Benz de Minas Gerais, clube ao qual o jogador pertence. O Fluminense, que tem o jogador por empréstimo, ainda não foi comunicado da proposta, mas sabe que o jogador está valorizado e existe a chance de perder. Caso a venda se concretize, o Fluminense terá direito a 30% do valor. 10% seriam referências aos direitos econômicos, e mais de 20% de taxa de vitrine. Mais um. Torcida do Botafogo faz campanha pela contratação de ex-jogador do Manchester United. Instagram do atleta foi invadido por Alvineiros. Após contratar Honda e Calu, nomes de peso no cenário internacional, o Botafogo vê a sua torcida fazer campanha por mais uma contratação de peso. Nas últimas horas, diversos torcedores alvineiros invadiram a conta do meia-belga Maruane Felaini, ex-mastersterionário, para convencê-la a jogar no glorioso. Felaini que, inclusive, participou da campanha dos belgas, que conquistaram o terceiro lugar no Mundial da Rússia em 2018. Felaini. Inclusive, participou, se eu não me engano, participou da vitória da Belga Maruane, que passou pelo Brasil, nas quartas de final, por 2x1. Na coluna Gaza, Não me julgo um apresentador polêmico, diz Marcão do Povo. Na coluna da Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Ele é sucesso no STT há 3 anos. Mas, de vez em quando, seu nome está ligado a uma controvérsia. Eu sou verdadeiro. É o que diz o jornalista Marcão do Povo. Marcos Paulo Ribeiro, de Moraes, Marcão do Povo, nasceu em Minas Sul, no interior de Goiás. Ele trabalhou na roça, foi engraxate, vendedor de picolés e jornaleiro, antes de viajar para o radialista. Anas depois, chegou à televisão e viu um apresentador polêmico. Mas ele rechace esse título. Acredito que ninguém sai de casa com a intenção de errar. Quando você está ao vivo a milhões de pessoas, às vezes eu encontro pessoas que focam nos nossos erros, e não em coisas positivas. Há 3 anos, o STT Marcão comanda o primeiro impacto, e tem sido um sucesso em sua emissora. Fala o que o povo gostaria de falar. Você é de Minas Sul, Goiás. Trabalhou no campo como catador de tomás e algodão. E depois foi engraxate, vendedor de picolés e jornalista. Onde e como apareceu a chance de entrar na área da comunicação? Foi o que disse a Fábio Oliveira. Marcando o povo. Sim, trabalhei na roça, catando alho, vendendo panela na feira. Acho que daí que vem a chance e oportunidade da comunicação. No estado de Mato Grosso, tive a oportunidade de uma rádio AM. Depois fui para o estado de Pará, trabalhar na área. De lá, começou minha trajetória, até chegar aqui em São Paulo, no SPT. FO Acreditava que chegaria tão longe. E quais eram os seus sonhos? MP Sempre plantei boas sementes e acreditei que colheria bons frutos. Sempre acreditei muito no meu trabalho e estive ao lado de pessoas que pudessem me proporcionar boas experiências. Busquei Deus, busquei qualificação e ser diferente de tudo para me destacar. Sempre tive objetivos. Pedi a Deus que me desse uma oportunidade e Ele me deu essas chances. Sou muito grato. Foi o que disse, marcando o povo. FO A sua carreira tem muitas polêmicas que resultaram até em algumas suspensões e desligamentos. Você é um apresentador polêmico ou sente... Você é um apresentador polêmico ou sente que existe uma linha de aumento em tudo o que você faz? MP Eu acredito que em minha carreira tenha muitas polêmicas, até porque sempre eu digo que eu falo muito com o coração. Eu acredito que ninguém sai de casa com a intenção de errar. Quando você está ao vivo para milhões de pessoas, às vezes, encontra pessoas que focam nos nossos erros e não em coisas positivas. Não me julgo como um apresentador polêmico. Apenas tem a ser um apresentador verdadeiro. Pode existir uma linha de aumento quando você trabalha em uma grande emissora e todos estão de olho em você. FO Como anda o seu processo para a Record? MP Não existe processo nenhum entre o Marquão do Povo e a Record e vice-versa. FO E o processo de Ludmila? O que aconteceu? Você se queixou de ter sido julgado sem direito à defesa? MP Existe um processo. Ele corre em segredo de justiça. Acho que no início eu fui condenado sem sequer ser julgado pela justiça, mas agora tem ele o direito de defesa nos tribunais. Acredito que Deus fala tudo da maneira dele. Acredito muito na justiça. MP Ou FO, desculpa. Existem fofocas de que você é o tipo de pessoa ou ame ou deixe. É verdade? O que pensa sobre isso? FO MP, a gente. A pergunta já diz tudo. Fofoca, né? Antes de dizer ame ou deixe, as pessoas precisam conhecer de quem ou do que falam. Mas com a opinião, o falso tenta agradar todo mundo. O verdadeiro é sincero. É difícil agradar. Talvez eu seja ame ou deixe. Mas pode ser isso aí mesmo. FO Como anda a sua relação com os funcionários depois dos boatos de um abaixo-assinato pedindo a sua saída do SPT? MP Na verdade, eu sempre tive uma boa relação. Trata a todos com respeito. Ando pelos corredores da emissora e sinto muito carinho para as pessoas. FO E as mudanças constantes de horário e problemas do SPT? Te incomoda? MP Jamais. Sempre falo que eu sou um soldado e estou aí pronto para a guerra. Não escolho as minhas batalhas. Estou ali para servir ao SPT e ao que meu patrão mandar. FO Desde que você assumiu o primeiro impacto, você elevou o Ibope do Telo Jornal em quase 15%. O povão gosta do Marcão. A que acredita este sucesso? MP Sou muito grato a todos que me assistem diariamente, que me acompanham em todas as transições. Apresento um porão com muito amor e sentimento no coração. Acredito que o pecador sente verdade no que expresso. Se sente representado. E isso faz com que o primeiro impacto alcance ótimos números. Eu falo o que o povo gostaria de falar. FO E o novo aqui e agora? Você vai ser o apresentador? MP Se me tragar no que ofereceram para o Zatena, sim. FO Como é a sua relação com os outros representadores? Tem amigos no meio da televisão? Quem são? MP Claro, tem sim. Não só do SPT, mas de outras emissoras também. Tem o Celso, o Ratinho, o Bruno Peruca, o Luiz Ricardo, o César Filho, o Marcelo, o Carlos Cavalho e outros mais. O que eu esqueci, desculpa. FO Você já fez Votax? MP Preciso urgente. FO Como é o Marcos Paulo? Em casa, como ele é a Vanessa e as duas filhas, Maia Fernanda e Isadora Paula. MP Gosto muito de ficar em casa. Fazemos tudo juntos. Vamos muito ligados. FO O que você faz nas horas vagas? O que você faz que ninguém te confia? MP Curto velocidade. Então, sempre que sobra um tempinho, eu vou para o cartógrafo e treinar kart. É como se fosse minha terapia. FO O que não pode faltar de jeito nenhum na sua geladeira? MP Ah, não pode faltar doce. De preferência, doce de amendoim. FO O que você assiste na televisão? MP Futebol, coisas de Fórmula 1, coisas de tocar e esporte de velocidade. Ah, não pode faltar uma boa série. FO Lembro que no início da pandemia, você chegou a comentar que a Covid-19 saiu uma gripe. Ainda pensa assim? Perder alguém? MP Lembro que no início da pandemia, eu falei que era só para o carnaval que ia começar a pandemia e a crise. Coisa que só começa no Brasil depois do carnaval. Na realidade, a pandemia começou no mundo em dezembro de 2019. Mas no Brasil só começou depois do carnaval. Não podemos esquecer que aqui existe muito interesse político. FO Como você tem que se cuidar? MP Eu me cuido muito bem, mas sou muito tranquilo. Tô muito cuidado, mas acho que precisamos cuidar também da mente. Trabalhar e estar bem com Deus. FO A última pergunta da Fábrica. Você acredita que depois que essa pandemia passar, o ser humano vai aprender alguma coisa? Vai se transformar? E o MP? Sim, o ser humano vai ter de aprender, principalmente a interpretar melhor todas as situações. Voltar para casa e rever a família, rever os pais, os avós. Ver que precisamos e podemos nos dedicar mais à família. As pessoas costumavam falar que não tinham tempo para nada. Deixavam os pais e os avós no asilo. Iam passear com os cachorros na casa. Esse tempo foi bom para refletir. Na coluna de Fábio Oliveira, jornal dia. Na UTI, sertanejo de Cauanda, dupla de Kleber, apresenta piora em quadro clínico. Cantor está inspeitável, fazendo uso de vários medicamentos. Internado desde a última quarta-feira, diagnosticado com a Covid-19, o sertanejo de Cauanda, dupla Cléber e Cauanda, apresentou piora em seu quadro clínico. Em comunicado divulgado pela equipe do artista, apesar da piora, o cantor segue estável e sendo medicado. A tomografia mostrou piora do concomitamento pulmonar, que agora é de 70% a 75%. Cauanda continua internado na UTI estável, fazendo uso de vários medicamentos. Antibióticos, anticoagulantes, pasmos do convalescente, dentre outros, e em oxigênio e terapia, continua, informa o comunicado. O músico sentiu febre e dores no corpo na sexta-feira anterior, dia 7. Na segunda-feira, dia 10, ele recebeu o diagnóstico de Covid-19. Na última quarta-feira, retornou ao médico com febre altíssima, realizou a auxílio-tox e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%. Confira o comunicado na íntegra. Quanto ao quadro de saúde de Cauã máximo, a tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70% a 75%. Cauã continua internado na UTI estável, fazendo uso de vários medicamentos. Antibióticos, anticoagulantes, plasmos do convalescente, dentre outros, e em oxigênio e terapia, continua. Agradecemos a todos pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho. Pedimos que continuem se lembrando dele nas suas preces. Acreditamos que Deus vai tirar nosso arroba Cauã Sec, Cauã, C-A-U-A-N-C-E-C, dessa. Felipe Neto revela a doença que causa baixa produção de testosterona. O youtuber tem doença de coma e luta contra a baixa produção de hormônio há um ano. O youtuber Felipe Neto revelou no último sábado, dia 15, em suas redes sociais, por que tem facilidade para engolir comprimidos. Recentemente ele fez um vídeo para mostrar essa habilidade e acabou recebendo várias alertas de médicos sobre estar fortalecendo a indústria dos polipetaminidos. Felipe explicou que as vitaminas fazem parte de um tratamento para a baixa produção de testosterona. É algo que revela o mundo pela primeira vez. Estamos tentando corrigir isso há um ano, mas não vem dando resultado ainda. Vamos inclusive mudar o tratamento, escreveu no Twitter. Queria só explicar que eu sofro de doença de com, que é uma doença sem cura e extremamente difícil de lidar. Por sorte, tenho a aversão branda da doença, mas convivo com crises e tenho que regular meu organismo. Além disso, tornei-me vegetariano e por ter a doença, preciso controlar muita coisa. Explicou ele. Não sou defensor dessas teorias de tomar um monte de vitaminas, dizendo que vai regular a saúde. E não vi até hoje comprovação científica disso e o pouco que li. Vi os grandes especialistas condenando a prática. Então, só queria explicar minha situação. Beijocas. Finalizou. A primeira notícia a ser desmentida. No WhatsApp é Samuel Heitor pagou 1,6 milhão de euros de fiança para Ronaldinho sair da prisão. Quem pagou a fiança para o ex-jogador Ronaldinho sair da prisão foi Samuel Heitor. O ex-jogador camaranês gastou, aliás, 1,6 milhão de euros de fiança para libertar o amigo. Neste 2020 surpreendente, mal diga-se de passagem, uma das notícias que causou mais impacto foi a da prisão do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O conhecido também como Ronaldinho. O craque está há cinco meses detido no Paraguai e chegou a ficar um mês em uma penitenciária. O caso surpreendente já gerou alguns voados na internet. O último deles aponta que Ronaldinho teve a ajuda do jogador camaranês, a maior companheiro de time no Barcelona. Um texto aponta que Heitor pagou a fiança de 1,6 milhão de euros para o brasileiro deixar penitenciário, onde ficou mais de um mês preso e ir para o regime de prisão domiciliar. Confia a mensagem que circula online. O jogador Samuel Heitor, agora aposentado, desembolsou parte dos 1,6 milhões de euros para o amigo Ronaldinho ser libertado. Nem seu conterrâneo Neymar, nem seu sócio Messi, ambos ganhando hoje todo o dinheiro do mundo, ao mínimo fizeram um gesto de pagar fiança para sair da cadeia. Mas seu grande amigo Samuel Heitor, agora aposentado, desembolsou parte dos 1,6 milhões de euros para que seu amigo Ronaldinho fosse liberado. Ronaldinho teve suas contas bloqueadas, tornando-se difícil para eles enlouçar todo o dinheiro para sair da prisão. Moral da história, nos bons tempos muitos são seus amigos, nos maus você percebe quem são os seus amigos. Será que Samuel Heitor pagou 1,6 milhão de euros de fiança para Ronaldinho sair da prisão? A história se espalhou muito na internet. Foi ilustrada como uma imagem de Heitor e Ronaldinho, e acompanhada de ataques aos jogadores Nessie e Neymar. Mas será mesmo que Samuel Heitor pagou a fiança para Ronaldinho sair da prisão? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. De cara a mensagem já nos causou de confiança. Isso porque ela tem muitas características de gotas online, como ser vaga, alarmista, ruim dos portugueses e não citar nenhuma fonte confiada. Para além disso, e como falamos antes, fake news envolvendo o tema Ronaldinho na prisão tem sido comum na internet. Um deles que aponta para o jogador P.C. Participando de um torneio de futsal na cadeia foi até admitido no boas.ar. Com base nessas desconfianças, resolvemos buscar mais detalhes a respeito do caso. Como era se esperar, nada encontramos sobre a informação em fãs confiáveis. A tal tese de que Heitor pagou a fiança de Ronaldinho está apenas em páginas, em redes sociais, e não está balizado por nenhum site de notícias, fãs oficiais ou pelos próprios envolvidos. Mas, mais uma busca e descobrimos que fãs confiáveis falam justamente o contrário do que a mensagem aponta. Quem pagou a fiança de Ronaldinho, na realidade, um depósito para garantir os pagamentos dos custos de uma prisão domiciliar em hotel, foi o próprio jogador. Essa matéria da agência EF, publicada no UOL, aponta que o dinheiro veio de uma conta na Europa em nome do jogador e que foi depositada para o custeio das despesas do hotel em que ele e o irmão estão detidos. Vale dizer que, ao contrário do que aponta a matéria, o valor é de 1,6 milhão de dólares, e não de euros. Resumindo, a história que aponta que o jogador Samuel Heitor pagou a fiança da Ronaldinho Galúcho de sair da prisão é falsa. Não passa de mais um boato envolvendo o caso que insiste em circular na internet. Uma outra notícia que também será admitida. Alho e vinagre de maçã são a cura para a Covid-19 e matam o coronavírus. A cura para a Covid-19 está em um remédio caseiro. É só misturar, ah, eliminar a regulação é que você mata o coronavírus. Receita também é indicada para outras doenças. Desde quando a pandemia da Covid-19 se tornou pública, o que não tem faltado na internet são receitas absurdas prometendo a cura da doença. Entre março e setembro já desmentimos dezenas, e só uma centena de receitas caseiras prometem a cura para a doença. A de hoje vem de um vídeo no qual o homem relata que a mistura entre alho e vinagre de maçã é a solução. O vídeo que não íamos ver no site iguaz.org é acompanhado de legendas como Vinagre de maçã e alho te imune da Covid-19. Assista. Alho com vinagre de maçã para a cura da Covid-19. Alho com vinagre de maçã mata o vírus chinês. E vinagre de maçã e alho te imune da Covid-19. Assista. Na filmagem, o homem cita um testemunho no qual aponta que toda a família contraiu a Covid-19 e que torce curando com a receita. Ele cita ainda que apenas uma pessoa da família passou mal e que ela se recuperou tomando a mistura. No vídeo ainda há informação de que alho e vinagre curariam o herpes e acabariam com a pressão alta. Agora vamos falar a verdade. Será que alho e vinagre de maçã são a cura da Covid-19 e matam o coronavírus? É claro que uma informação como essa chamaria a atenção. Mas será mesmo que a receita caseira de alho e vinagre de maçã é a cura da Covid-19? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. A mensagem e o histórico já nos deixam muito desconfiados. Ela tem algumas características de goadação online conservada, alarmista, com erros portugueses e não cita nenhuma fonte confiada. Além disso, os nomes alho e vinagre são figurinhas carimbadas em se tratando de fake news sobre a Covid-19. Já desmentimos textos falsos que apontavam que a mistura entre alho, açafrão e limão colaria a doença e que a solução estaria em tomar alho com água fervida e até que alho e enxofre, solução apresentada por uma mulher, o presidente da república, seria a cura. Sobre o vinagre, já desmentimos histórias que falavam em garra de sal e vinagre seria a cura e até que o vinagre substituiria o álcool em gel na prevenção da doença. Assim como nos outros casos, a informação que falo de alho e vinagre de maçã para apoiar a Covid-19 não tem nenhuma base científica. Entendemos que é possível que o sujeito e sua família tenham passado pela doença e se curaram ao mesmo tempo que tomaram uma mistura. Horrível, por sinal. Mas mesmo que o relato seja real, isso não significa que eles se curaram porque tomaram um remédio caseiro. O relato do sujeito não pode ser tomado com boa verdade absoluta porque não há qualquer evidência de que a cura tenha se dado por causa do alho com vinagre de maçã. Não é possível dizer se o resultado seria o mesmo se o sujeito tivesse tomado em lugar de qualquer outra coisa ou mesmo nada. Para falar sobre a eficácia seria preciso se utilizar de um estudo comparativo no qual um número significativo de pacientes se utilizam da receita e outra parte não. Só seria complicado conseguir um placebo tão ruim como o alho com o vinagre. E como era se esperar, não há qualquer comprolação científica da eficácia da mistura contra o coronavírus. Por sinal, a OMS e as autoridades sempre falam que infelizmente não existe um remédio que curie a Covid-19. Apesar de alguns medicamentos que têm sido utilizados com sucesso para amenizar complicações da doença como a dexametasona e a hiparina, não há uma receita de cura. Apesar dos esforços da comunidade científica mundial. Por isso, no momento, a melhor forma de se prevenir é evitar ser infectado. Ou seja, evitando contato social, usando máscaras e higienização das mãos. É importante citar que o consumo excessivo de alho e vinagre, além de não curar nada, pode fazer mal. Essa matéria aponta que o vinagre de maçã pode, de acordo com os estudos, causar enfraquecimento no esmalte dos dentes, quebra nos níveis de potássio no corpo, problemas na regulação de açúcar no sangue e problemas gastrointestinais. Já o consumo excessivo de alho pode causar complicações como alergias, náuseas, vômitos e diarreia. Se falar aquilo, você não poderá chegar perto de ninguém enquanto estiver tomando a receita. Resumindo, a história que aponta que a cura da Covid-19 está na mistura entre alho e vinagre de maçã é falsa. Não basta de mais um boato de receita milagrosa contra o coronavírus que circula por aí. E uma outra notícia que será admitida no WhatsApp. Termômetro infravermelho causa dano à glândula pineal ao medir temperatura na testa. O termômetro infravermelho pode causar danos à glândula pineal ao medir a temperatura na testa e trazer problemas de saúde. Por isso, não deixe as pessoas medirem a sua temperatura. Com a pandemia, tivemos de nos adaptar a novos hábitos para voltar à rotina dentro das possibilidades do novo normal. Além do uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social, no retorno do funcionamento dos comércios, nos deparamos também com o uso de aparelhos para medir a temperatura corporal, os chamados termômetros com raio infravermelho, que ajudam a evitar que pessoas infectadas com coronavírus, portanto febris, transmitam vírus a outras nestes estabelecimentos. E nem mesmo eles, tão simples e comuns há anos em farmácias, escaparam de virar assunto na internet nos últimos dias. Uma publicação que começou a circular recentemente no Facebook, dá conta de que os termômetros infravermelhos causam danos à glândula pineal ao medir a temperatura na testa. De acordo com o textão que está sendo compartilhado, e traz o suposto relato de uma enfermeira australiana ao expor a glândula ao raio infravermelho, poderiam surgir vários problemas de saúde, já que esta seria responsável pelas nossas funções hormonais, sexuais e pelo som, entre tantas outras. Segundo a postagem, o ideal seria medir a temperatura corporal com estes aparelhos no pulso ou no cotovelo, o que seria mais eficaz e menos prejudiciar a saúde. Confio a seguir, o texto original da publicação está rodando online. Não deixo mais medir minha temperatura na testa, depois de ler essa mensagem de uma enfermeira australiana. Estou realmente preocupada. Comecei a implementá-los. Ah, não. Vou falar com voz de dubladora. Não deixo mais medir minha temperatura na testa, depois de ler essa mensagem de uma enfermeira australiana. Estou realmente preocupada. E comecei a implementar os novos protocolos e uma das minhas novas tarefas é medir a temperatura de cada pessoa. Eu aponto para o centro de sua testa com a minha arma em forma de termômetro. Puxo o gatilho, espero pelo bip e registro a temperatura. Sempre peço desculpas à pessoa antes de conseguir. Depois de fazer isso, uma dúzia ou mais vezes, de repente tive uma percepção. Estamos sendo desensibilizados ao direcionarmos isso à cabeça e também causando problemas de saúde potenciais. Ao apontar um raio infravermelho para a glândula pineal. Comecei então a medir a temperatura no pulso, que acabou sendo mais precisa, já que a testa é mais fria do que o pulso e os resultados diferem mais de um grau em alguns casos. Foi a um shopping center e as pessoas faziam fila para medir a temperatura para um funcionário, que obviamente não era médico e não foi devidamente instruído sobre como realizar esse procedimento corretamente. Muitos ficaram chocados quando chegou a minha vez e eu peguei a arma que estava sendo apontada para a minha testa e a redirecionei para o meu punho. Falei baixinho, mas com firmeza. E disse ao funcionário que o termômetro infravermelho nunca deve ser apontado para a testa de alguém, especialmente de bebês e crianças pequenas. Além disso, requer conhecimento básico de como ler forretamente as temperaturas de alguém. Ou seja, colocar um termômetro no punho ou cotovelo é muito mais preciso e muito menos prejudicial. Foi muito perturbador para mim observar a criança se acostumando a ver um objeto em forma de arma apontado para a testa e sem nenhuma reação negativa dos adultos, como se isso fosse normal e aceitável. Como profissionalidade médica recolumizar diretamente a glândula pineal que está localizada diretamente no centro da testa com um ralo infravermelho. No entanto, a maioria das pessoas concorda em passar isso por várias vezes ao dia. Nossas glândulas pineais devem ser protegidas, pois é crucial para a nossa saúde agora e no futuro. É fogo, né? Agora vem cá Vamos falar, sério Será que o termômetro infravermelho causa dano à glândula pineal ao medir temperatura na testa? A publicação realizou rapidamente e preocupou muita gente Inclusive os que acreditam que ela seja o terceiro olho E esteja ligado à espiritualidade, meditação, chakras, etc Mas será mesmo que o termômetro infravermelho causa dano à glândula pineal ao medir a temperatura na testa? A resposta é NO! E o porquê? Você confere agora Para começar, a mensagem que compartilha a informação possui todas as características de fake news É a vaga, não diz quando e onde a enfermeira australiana teria dado tal relato Alarmista, tem o intuito de causar medo Português portugueses não cita fontes confiáveis de notícias Além disso, tornou-se algo comum surgir em boatos online Somente do menos úteis contra a Covid-19 Tais como máscaras, álcool em gel, entre outros No boatos.org, nós já desmentimos as vezes, desde que começou a pandemia Como aquele que dizia que a máscara supostamente ajuda o coronavírus a se espalhar Por causa do gás carbônico que só deveria ser usado para conversar Outro que denunciava que usar álcool em gel 70% causaria os mesmos sintomas do coronavírus Poderia matar, ou ainda, uma história fajuda de que usar álcool em gel também poderia resultar em multa e prisão após o teste do bafômetro Assim como nestes desmentidos, ao buscar mais detalhes sobre o assunto, não achamos nada em fontes confiáveis Ao contrário disto, encontramos diversos desmentidos no mundo afora, como na Índia, pelo site fact-checking The Logical Indian Malasia, pelo jornal News Trace Times Estados Unidos, pelo AP News, além de uma tese em espanhol e lituano Em todos os casos, a tese é tratada como absurda Inclusive especialistas ou rios por estes veículos descartam qualquer possibilidade de danos à glândula pineal Com os termônicos infravermelhos Ao site da agência AP, ou AP, o Dr. Harry Serra, diretor de Neuro-Radiologia da Universidade Johns Hopkins A glândula pineal não está localizada na próxima testa, como muitos pensam, mas sim nas profundezas do cérebro A vários centímetros do tecido cerebral Já os termônicos infravermelhos são projetados somente para captar temperaturas na superfície da pele O site Universione, por exemplo, publicou um texto escrito em parceria com a International Fact-Check Network IFCN, explicando que estes aparelhos não emitem radiação, como raio-x ou controle de televisão E, portanto, não prejudicam a pele, muito menos qualquer área do cérebro Isto porque eles servem apenas para captar os comprimentos de onda infravermelhos naturais E o corpo emite, e não para enviar a luz infravermelha ou comprimentos de onda para o corpo E, por fim, sobre a tal enfermeira australiana, não há qualquer prova de que ela tenha falado sobre o assunto Aliás, a única citação que vimos sobre ela foi na checagem do site World Today News No entanto, ficou bem claro, mesmo que a enfermeira citada realmente tivesse falado algo sobre o assunto Continuaria sendo fake, já que a teoria sobre o assunto é considerada infundada por especialistas Resumindo, a publicação que dá conta de que os termômetros infravermelhos podem causar danos à glândula pineal Ao serem utilizados para medir a temperatura na testa, não é verdadeiro Estes aparelhos são projetados apenas para captar a temperatura corporal apenas na superfície da pele E não para enviar a luz infravermelha ou comprimentos de onda para o corpo Além disso, a glândula pineal não fica localizada para a próxima testa Mas sim nas profundezas do cérebro Homens traem em alguns segundos montagem de quebra-cabeça de 9 mil peças que levou dois meses Durante dois meses, uma mulher se dedicou incansavelmente à montagem de um desafiador quebra-cabeça de 9 mil peças Após a conclusão, a moradora de Brisbane, na Austrália, posou ao lado do painel montado sobre uma placa de madeira Para que a filha filmasse o teito O maio segurava a placa de madeira por trás Só que ele achou que poderia levantar a placa um pouco mais para oferecer a filha um ângulo melhor A brilhante ideia acabou levando as peças ao chão E a última do Jornal André Moinho, Jornal cheio de notícias até o fim E a minha sogra que trata o genro como um deus Um amigo perguntou ao outro E aí José, você se dá bem com sua sogra? Ao que o outro respondeu Olha, ela me trata como um deus Caramba! É a primeira vez que eu escuto alguém falar bem da sogra Ela se trata como um deus mesmo? Ó, ela sabe que eu existo, mas não pode me ver E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Moinho Edição de segunda-feira, 17 de agosto de 2020 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até a edição de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020 Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Ah, papai Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza somos os filhos Do grande criador Fui Tchau 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 Tchau